A nossa dica culinária de hoje é daqui do nosso restaurante Dôs Pimenta. Todo mundo tenta? Só o Dôs Pimenta. Macarrão de verdade só no Dôs Pimenta. E como aqui no Dôs Pimenta os proprietários realmente entendem de culinária, por isso que as nossas dicas culinárias é aqui no Dôs Pimenta. Porque não adianta eu falar assim, né Silvia? Ah, eu vou abrir um restaurante, mas eu não sou boa de cozinha, vai adiantar? Não, não vai adiantar. Se você não for boa de cozinha, não sacar a cozinha, não vai dar certo não. Não vai dar certo. Fazer por esporte não dá. Tem que saber fazer e tem que gostar. Tem que gostar? Pra começar, tem que gostar. Quero aproveitar, né? Agora no mês de agosto, quando foi o dia do aniversário da Silvinha? Dia 18 de agosto. 18 de agosto foi o aniversário da Silvinha. Silvinha, que Deus te abençoe, te proteja. A mamãe fez um almoço especial pra ela, porque como não pode fazer festa, ela fez um almoço especial e ela estava me contando tudo que tinha no almoço aqui, tem que gostar de fazer culinária, né Silvia? Ah, eu adoro cozinhar. Então o cardápio tava variado. Tinha muita coisa, tinha bastante coisa aqui pro almoço. E vamos lá. Hoje nós vamos ensinar algo, gente, que na realidade, pra quem gosta de cozinhar, é muito fácil. Mas eu mesmo nem imagino como que faz. O que nós vamos ensinar pro pessoal hoje? Coalhada. Vou fazer coalhada seca, coalhada pra você bater de manhã com frutas. É, quando eu estava no meu Covid lá, ela me mandou a coalhada. Eu bati com uma mão, ficou uma delícia, Silvinha. É uma delícia, você pode bater com uma mão, pode bater com maçã, banana, ou você pode só adocicar ela e comer ela. É um iorgute, né? É um iorgute natural. Papel, caneta na mão, o que que vai pra pessoa fazer uma coalhada, Silvinha? A gente ferve o leite, você vai ferver o leite e deixa... Aqui tem dois litros, ó. Tô com dois litros aqui fervido. Aí você deixa ele esfriar um pouquinho. A hora que você colocar o dedo nele assim, que ele tá meio morno, não tá nem muito quente, nem muito gelado, você pode acrescentar o iorgute, esse, ó. É um iorgute natural desnatado, se quiser pode ser aquele iorgute natural, que tem que ser aquele, ó, consistência firme, sem açúcar. É o iorgute natural. Eu já não uso mais iorgute porque, assim, eu faço a coalhada e já guardo ela pra fazer a outra. Entendeu? Então eu compro primeira vez só o iorgute, mas geralmente eu sempre tenho. Então, eu nem compro. Então pra fazer a coalhada é só o leite e iorgute? É só o leite e iorgute. Aí você faz a coalhada, guarda um potinho daquela coalhada sua, você vai fazer a próxima. Mas agora eu quero aprender como que faz a coalhada. Vamos lá, que eu vou te ensinar. Como que é, então? Dois litros de leite? O leite já está fervido aqui, ó. Então, nós já vamos misturar aqui o iorgute. É bom já aproveitar dois litros de leite, né, Silvia? Rende mais. É, você vai fazer pouco, é besteira, porque depois você vai acabar querendo mais. Ó, o iorgute é aquele durinho, né, que é a consistência firme, que é o iorgute natural. Aí coloca um em dois litros de leite. Isso, ó. Porque tem que ser o firme, né, Silvia? É, tem que ser. Porque tem que ser o natural, sem gosto nenhum. Você não pode comprar aquele a doce, que aquele não vai coalhar o leite. Tá. E agora, o que você vai fazer, né, Marcos? Ó, mexeu, dissolveu ele. Você vai tampar. Daqui, geralmente, eu faço assim. Da noite e largo até outro dia, porque você tem que deixar ele umas oito, nove horas ali. Você põe um paninho aqui. Pode cortar. Pega o paninho lá, pode ir lá buscar. Pegou o paninho, o que você vai fazer? Pega um paninho, um guardanapinho, põe aqui. Põe a tampinha nele e põe ele lá. Deixa ele lá. E aí? Ah, no outro dia de manhã, você vai acordar, vai abrir a panela e ela vai estar assim. Ele já vai estar coalhado. Olha, ó. Tá dando pra mostrar, Vi? Ah, você tá brincando. Aí, ó, esse orgulho aqui, você põe num potinho. O grande. Esse. Isso. Ó, eu ponho tudo nos potinhos e guardo na geladeira. Aqui, ó. Ó. Mas peraí, eu só vou pegar o leite, dois litros de leite, com um de... Um de orgulho natural. Deixar a noite inteira assim e já vai virar? No outro dia, aqui, ó. Ele já tá coalhado. Aqui, ó. Durinho, ó. Ó. Aí, essa coalhada aqui tá pronta pra você bater com fruta ou por açúcar e consumir. Entendeu? Nossa, isso é muito fácil. Aí, se você quiser fazer ela, tipo um patezinho, pra poder, né, comer com pão, assim. Então, você vai pegar ela, colocar ela numa peneirinha ou num guardanapinho limpo desse aqui e deixa ela secar. Ela vai sair todo soro, ela vai ficar durinha, assim, ó. Ó. Ó aqui, ó. Ah, tô dando pra ver. Peraí, vamos tirar essa panela daqui. Vamos tirar a panelinha daqui. Isso. Aí, se eu quiser que ela seca, o que eu tenho que fazer? Você coloca numa peneirinha fininha, vai sair todo soro e vai ficar coalhadinha em cima. Ah. Durinha. Assim, ela fica durinha e sai o soro. Porque aqui vai ficar um sorinho. Sim, sim. Quando você abrir a panela, você vai ver todo aquele sorinho por cima. Eu já pego a concha e tiro um pouco daquele soro já com a concha. Aí, ó, essa daqui, nós vamos temperar ela. Outro dia que nós vamos passar a rir. Não, não, hoje é... Ah! Aqui, pra comer com um patezinho. Assim, simples. Ah, que legal. E é bom azeite, né, Silvia? Azeite e sal. Ó. Você põe um pouquinho de sal. Um pouquinho de azeite. Quem gostar de mais azeite, põe mais. Silvia, eu vou fazer na minha casa. Fácil. Um torradinho, isso daqui é uma delícia. Ou... Se a pessoa quer leite desnatado, dá pra fazer? Dá pra fazer, sim. Você compra leite desnatado e dá pra fazer com desnatado também. A minha filha gosta do desnatado. Por isso que eu tenho esse iogurte desnatado aqui. Porque eu faço, às vezes, pra ela o desnatado. Ele fica mais light, né? Ah, fica bem light, né? Você tá usando... Ó, olha só. Quer uma torradinha pra experimentar? Não. Eu tô de máscara. Depois do Covid, eu tô até meia... Aí, ó, fica uma... palhadinha pra comer com pão. Pra você pôr em cima de uma saladinha. Né? Você pode pôr em cima de uma salada. Porque aí ela tá salgadinha, né? Amém. Ah, mas eu vou querer a torrada. Porque se eu não experimentar, como que eu vou chamar o galo? O galo, então. Não vai dar. Pega uma torradinha. Alguém pode nos mandar uma torrada aqui pra gente? Hã? Uma torradinha aí pra gente experimentar aí, ó. Ai, que legal. Nossa, Silvia. Vocês entenderam, gente? Dois litros de leite. Aí eu guardo tudo nos patinhos da geladeira. Põe tudo nos patinhos da geladeira. De manhã... Por exemplo, assim. Quanto tempo ele dura na geladeira que não estraga? Ah, uma semana, viu? Uma semana dura na geladeira. No freezer você pode... Dá pra pôr? Então, eu nunca experimentei congelar ela. Porque como eu consumo muito aqui, né? Então... Não dá tempo. Não dá tempo, é. O Paulo mesmo, de manhã, todo dia de manhã, ele pega um desse daqui, bate com fruta e toma. Entendeu? Ah, que legal. Todo dia de manhã ele não toma leite. Ele toma... Uma coalhada. Já peguei uma bolachinha. Posso eu pegar, Silvia? Vamos lá, então, gente. Porque senão... Como que eu vou chamar um galo juju, né? Vamos experimentar. Eu gosto de salar. Eu gosto de salar. Olha. Vamos pôr a máscara. Vamos pôr a máscara. Tem que fazer tudo isso, não tem jeito, né, Silvia? Não. Porque... É uma manobra. É uma manobra. É uma manobra. Chama o galo. Chama o galo Juju. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pena que não dá, né, Silvia? Tem que fazer um monte de coisa, mas olha, essa dica de hoje eu amei, porque eu não sabia que era tão fácil fazer uma colhada. É fácil, e se você for comprar aí, no mercado é caro, né, é muito caro, então você faz em casa, faz em casa. É muito bom, porque a colhada tem bastante proteína, né, tem bastante proteína, e de manhã, às vezes, a pessoa, você não quer tomar um leite só, uma colhadinha com fruta já está... Já está alimentado, é, está alimentado. Então, fica a dica aqui do nosso restaurante Dôs Pimenta, que agora nós estamos funcionando aqui, né, Silvia? Agora nós estamos funcionando, podemos trabalhar oito horas, né? Então nós estamos abrindo às onze e fechando às três. E depois eu fecho as portas para consumir aqui dentro, mas continua no delivery. Aí a gente abre às seis e vai até às dez. E na loja dois? Na loja dois eu fecho às duas horas, eu abro às onze e fecho às duas, porque movimento lá... Aí eu trago as meninas para cá, porque também nós estamos com poucos funcionários, né, e depois eu abro às sete e fecho às dez lá. E se Deus quiser, tudo vai voltando ao normal, né? Então fica a dica aí para você de hoje, do nosso querido restaurante Dôs Pimentas.